Graças a essa parceria com o Ministério Público, agradecer aqui o doutor Rodrigo que está à frente, agradecer também o Djalma, o diretor da cadeia pública aqui do nosso município, onde o município adquiriu toda a malha e agora os reeducantes da cadeia pública irão confeccionar os uniformes da rede municipal de ensino. Então nós só temos que agradecer essa importante parceria, agradecer a mão de obra aqui da cadeia pública, doutor Rodrigo, o Djalma também, a nossa secretária de educação que também está à frente fazendo essa ponte para que esses uniformes possam ser confeccionados o mais rápido possível e ser entregue à nossa comunidade, aos alunos da rede municipal de ensino. Serão aproximadamente 3 mil uniformes, então os alunos da rede municipal receberão dois uniformes, até o quinto ano receberão também uma bermuda, também junto, que faz parte do uniforme da rede municipal de ensino. Esse projeto vai iniciar imediatamente, é um projeto feito em parceria com o Ministério Público, Prefeitura Municipal, Poder Judiciário e a cadeia pública local. A fim de trazer economia para a Prefeitura, o Prefeito Municipal concordou em adquirir o material para fazer uniformes escolares para as crianças do ensino médio e do ensino fundamental. E os presos vão confeccionar esses uniformes com os equipamentos que já estão à disposição da cadeia pública local e, em contrapartida, os presos vão receber a chamada remissão. A cada três dias trabalhados vai ser descontado um dia da sua pena. O Ministério Público agradece o município de Altaraguaia por formar essa parceria, que principalmente, além de trazer a economia citada aos cofres públicos, visa ressocializar, trazer uma oportunidade aos presos de aprender um ofício inicialmente e, posteriormente, desenvolver essa atividade e sair daqui, provavelmente, uma pessoa inserida na sociedade e, com certeza, trabalhando e desenvolvendo o seu papel de maneira digna. Existe um prazo para a entrega desses uniformes? Olha, inicialmente não foi estipulado um prazo fixo para a entrega desses uniformes, mas, no entanto, em razão do início do ano letivo, nós vamos realizar essa mão de obra, essa tarefa, por etapa. Assim, a gente vai entregar para cada escola, assim que cada lote for ficar pronto, a gente vai entregar a cada escola de maneira pontual. A parceria do Ministério Público, o Poder Judiciário e o Governo Municipal com o Gustavo Melo, graças a Deus, a gente firmou essa parceria boa na confecção dos uniformes da escola municipal aqui da comarca e, assim, com o objetivo de economizar mais os gastos do governo municipal, usar a nossa mão de obra, que é de suma importância, que é a mão de obra dos recuperandos e, tendo em vir, assim, com o objetivo de aprimorar, dar um conhecimento a mais, buscar um novo meio de ressocialização do recuperando, com o abatimento de pena deles, trabalhando, para essas confecções dos uniformes, a gente vai usar em torno de 15 recuperandos todos os dias e, na fabricação de todo, assim, no máximo 80 camisas por dia também, que eles conseguem fazer. E é isso aí, cara. Graças a Deus, o doutor Rodrigo bateu em cima desse projeto de fabricar esses uniformes dos alunos da rede pública e firmamos essa parceria que dê certo aí um bom tempo e fazer uniformes que a gente passe, além disso, que faça uniformes de escola, de servidores, de empresas, que, assim que a gente habilitar melhor os recuperandos, a gente buscar outras parcerias aí e melhorar cada vez mais esse sistema de ressocialização do sistema prisional do Estado do Mato Grosso.